E olha, o complexo do regime penitenciário, o regime semiaberto, melhor dizendo, da penitenciária Nestor Canoa, em Mirandópolis, registrou uma fuga em massa ontem à noite. Seis detentos fugiram. De acordo com a polícia militar, os presos arrombaram uma janela em um local conhecido como seguro, que faz a divisão de detentos dentro da penitenciária. O agente que fazia a segurança no local não teria percebido toda a movimentação. Em seguida, o grupo pulou um alambrado e fugiu. Minutos depois da fuga, dois presos foram recapturados em uma rua da cidade. Outros três foram localizados horas depois em uma estrada de Lavínia, cerca de oito quilômetros de Mirandópolis. Um detento continua foragido. A gente sabe que o clima fica de insegurança, né? O Oeste e o Noroeste paulista representam com o centro a maior população carcerária do estado, ou seja, isso aqui é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. A gente vê aqueles casos no norte e também em Minas Gerais, mega rebeliões, assassinatos, enfim, fugas, todos ficam muito preocupados, né? A insegurança, a impressão que dá que tá descendo aqui em direção ao sudeste. Chegou em Minas Gerais e imagine você se uma situação de risco começa a movimentar as cidades da região. Então é realmente muito preocupante, por isso tá todo mundo de alerta. A Secretaria de Administração Penitenciária ainda não se manifestou sobre essas fugas aí de ontem à noite.